Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a crise na mídia da direita. Olha que coisa impressionante, tanto a Jovem Pan aqui no Brasil quanto a Fox News nos Estados Unidos estão com problemas financeiros. Por que será? Vamos tentar entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Diego Ancapi, pega na minha picanha com gordurinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu aqui? O Guilherme Ravache aqui da coluna Splash do UOL, lógico que é do UOL, ele está feliz da vida dando essa notícia, dizendo que ambas as empresas estão com problemas financeiros. Por motivos diferentes, mas não tão diferentes assim, né? O que ele explica aqui na Jovem Pan? Foi justamente aquela questão do ataque judicial que a Jovem Pan recebeu. Em última análise, chega a ser um contrassenso eles falarem que a Jovem Pan está mal, porque na verdade a Jovem Pan vinha muito bem, crescendo muito. O que barrou a Jovem Pan é o que pode barrar qualquer empresa, qualquer pessoa. O governo, se quiser, o judiciário, se quiser, cala qualquer um. E foi um absurdo o que foi feito com a Jovem Pan aqui. Praticamente proibiram eles de fazerem, de colocarem comentaristas no ar, tiveram que tirar um monte de gente, um monte dos melhores comentaristas deles tiveram que ser retirados do ar. Então, realmente, é uma situação que... Por que a Jovem Pan está mal? Está mal porque levou a pancada do governo, né? No final das contas é isso. Eles tentam dizer aqui que não que isso foi porque estavam mentindo, estavam fazendo fake news e coisa e tal. Que lorota é essa? Foi a pancada do STF que deu isso. E falam também do Sleeping Giants Brasil, que tirou um monte de patrocinadores, o que é um absurdo isso daí. Eu também já falei pra vocês que eu acho que não tem lógica isso daí, mas enfim, no final das contas o mercado de anúncios vai se ajustar de qualquer forma, em algum momento. Mas o curioso dessa história toda, né? Ele fala também da Fox News, que a Fox News estaria mal por conta de um processo da Dominion Voting Systems, que são as urnas eletrônicas americanas. Vocês lembram no caso lá do Trump? Eles acusaram a Dominion de ter fraude nas urnas lá também, né? E fizeram um escarcel e falaram muito sobre isso e coisa e tal. E na eleição de lá também, eu também falei o que eu falei na eleição aqui do Brasil. E eu repito de novo, inútil bater nesse tipo de coisa, não tem sentido nenhum. Ah, pode ter uma fraude pontual num lugar ou outro? Pode, pode ter alguma coisa. Você pode tentar melhorar isso pra você ter menos aquela fraude na próxima eleição? Pode, lógico que pode. Tem alguns lugares que tem problemas? Ah, tem, tem sim. Agora, daí a dizer que isso vai influenciar resultado de eleição é muito difícil. É muito difícil você comprovar que tem alguma fraude de fato. E o que tá acontecendo com a Fox News? Aparentemente é isso. A empresa Dominion entrou com uma ação contra a Fox News, alegando que eles estavam difamando a empresa, né? E pedindo uma indenização de 1.6 bilhão de dólares. E o juiz aceitou essa ação, então ela foi pra fase de investigação lá. Então eles tiveram acesso a documentos da Fox News e coisa e tal. E descobriram que de fato eles não tinham prova nenhuma. O que eles tinham de prova é a mesma coisa que o pessoal apresentou de prova da eleição brasileira aqui. Um monte de número estranho. Ah, tem um número estranho aqui. Olha só o número estranho e coisa e tal. E aquilo que eu falei pra vocês, número estranho, meu amigo, tem toda eleição. Esse é o problema. Se eu for anular a eleição por número estranho, não tem mais eleição nenhuma no mundo inteiro. Porque sempre tem uns números estranhos em eleição, né? Enfim, aí ele diz aqui que não é por ideologia, é por dinheiro e coisa e tal. Que eles adotam a direita por dinheiro e coisa e tal. É muito engraçado esse pessoal, né? Não, a questão é que a direita tem um público enorme, né? E a verdade é a seguinte, eles acham que... Não sei se a Fox News tá tão mal assim, né? Eles tão fazendo aqui, tão querendo forçar a barra pra dizer que não, que a mídia da direita acabou e não sei o que lá. E não é bem assim, não, tá? A mídia da direita continua muito forte. Mesmo a Jovem Pan, eu acredito que eles vão conseguir renascer mais adiante. Vai levar um tempo pra eles se reorganizarem, mas eu acredito que eles voltam com a pauta natural deles, a pauta da direita, e vão conseguir sucesso sim. A Fox News, da mesma forma, não me consta que ela esteja tão mal das pernas. Pode ter tomado um baque por conta dessa ação, mas isso não quer dizer muita coisa, né? Agora, o que eles dizem aqui, eles falam que não porque agiram como veículos de propaganda. É impressionante isso. O pessoal da bolha da esquerda não percebe que eles estão fazendo propaganda do... Eles estão agindo como propaganda do governo. O UOL, desde o primeiro dia, fez propaganda pro Lula e contra Bolsonaro. É impressionante como a mídia tradicional socialista abraçou a esquerda e não larga por nada, né? Mas é o que eu falo pra vocês. Esse é o ponto que eu sempre deixei claro. Inclusive, eu vi como um erro essa tentativa da Jovem Pan de abrir um canal de TV aberta, de crescer em termos de mídia tradicional. Porque, na verdade, o que faz diferença daqui pra frente não é mais mídia tradicional, né? E aí é que aqui que tá a grande coisa, né? Como é que as coisas mudam? Na mídia tradicional, de fato, você tem esse problema. O pessoal tá atacando a mídia da direita de forma muito forte, né? Não vai conseguir matar nem a Jovem Pan, nem a Fox News lá nos Estados Unidos. Mas estão tentando, estão batendo com muita força, né? E não vão conseguir por quê? Porque, no final das contas, o público, o cliente final dessa história, quer ver notícias de direita. O que que tá acontecendo? O pessoal tá se voltando pra rede social. É o que eu falo pra vocês. Na era da informação descentralizada e distribuída, não adianta você matar os grandes comunicadores, porque não é isso que mantém as ideias no ar. São os pequenos comunicadores, são as pequenas pessoas falando umas pras outras. Isso que faz diferença. E esse mundo de pequenininhos, se você matar 500 deles, surgem outros 500 no dia seguinte. Se o meu canal acabar, você acha que quanto tempo vai levar pra surgir um outro canal Uncap, também falando as mesmas coisas? Pouco tempo. É só você fazer, é só comprar uma câmera, começar a fazer um canal. Vai ter alguém que vai fazer isso e vai ter sucesso. Então não existe isso de o governo conseguir calar a internet. Repara aqui, o bolsonarismo, segundo a agência MAP, ela indica uma resiliência do bolsonarismo e desmobilização da esquerda. É aquilo que eu falo pra vocês. O alcance da esquerda durante a eleição foi totalmente artificial. Foi bancado, era dinheiro. Não é o alcance orgânico. Não são as pessoas se interessando pelas pautas da esquerda que faziam a esquerda crescer. Não, era dinheiro, era gente colocando grana ali pra coisa crescer. E como todo impulsionamento desse tipo, até vale, valeu pro Lula, o Lula ganhou a eleição, né? Mas ele não quer dizer que realmente mudou o pensamento das pessoas, ao passo que a direita, ao passo que os libertários, ao passo que os bolsonaristas têm um acompanhamento muito mais orgânico, a coisa cresce com muito mais força entre os bolsonaristas. E o que vai acontecer é isso, né? Uma vez que não tem mais Jovem Pan como grande expoente da direita, infelizmente, fico muito chateado com isso, gostava muito de assistir os Pingos nos Rios, aqueles programas lá da Jovem Pan. Mas o que vai acontecer é que esse pessoal vai migrar pra outros comunicadores de direita no YouTube. E a Jovem Pan devia ter se focado nisso, em fazer outros canais pra ter uma rede de canais mais sólida na internet. Eu acho que isso é muito mais importante do que TV tradicional, né? TV tradicional, ok, eu concordo, ainda tem muita gente que assiste televisão tradicional, que assiste o rádio, mas a verdade é que esse número tá cada vez menor, tá diminuindo, ao passo que o número de pessoas que se informam pela internet, que se informam por canais no YouTube ou em outras plataformas também, tá cada vez mais crescendo. A tendência é que no futuro, mídia tradicional não vai servir pra nada. Então a esquerda tá conseguindo, parabéns esquerda, vocês usando a violência estatal, tão conseguindo destruir qualquer mídia centralizada de direita que surja, ou que possa surgir em qualquer lugar. Mas adivinha? Isso não vai ajudar em nada a causa de vocês. O bolsonarismo, a direita, vai continuar crescendo na rede, principalmente o libertarianismo, né? É o que eu sempre falei, eu fiz tudo o que eu pude pra eleger Bolsonaro. O que eu pude fazer de vídeo ajudando ele, campanha, pedindo voto, indo em manifestação, o que eu pude fazer, eu fiz. Mas eu não vou enganar vocês não, tá? O PT no poder tem um potencial muito grande de mostrar pras pessoas que a solução final da coisa é o libertarianismo. É a gente ignorar esse negócio de governo, o governo não tem jeito. Pode ser que o Bolsonaro volte em 2026, pode ser que volte, eu torço pra que ele volte, porque é muito melhor um presidente de direita do que um de esquerda. Mas, meu amigo, mais dia, menos dia, vai voltar alguém da esquerda. Pode ser que o Lula morra nesse meio tempo, mas vai ter alguém, vai ter Ciro Gomes, vai ter Amoedo, tem um monte de gente da esquerda que pode voltar ao poder com consequências trágicas. Então não adianta. A única saída, a luta correta, é a gente lutar para não ter mais interação com o governo, não depender do governo, não obedecer governo, não seguir nada do governo. Ter o mínimo de interação com o governo possível dentro da nossa vida. É isso que é o caminho, é o libertarianismo que é o caminho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.